Salve, salve galerinha do canal, meu game favorito, seja bem-vindo a mais um vídeo aí galerinha Mais um episódio de Stuggle Guys, vamos escolher aqui um skin diferente aqui, deixa eu ver Vamos dar bruxinha aqui Se você curte Stuggle Guys, deixa o like, se inscreve se você é novo, compartilha e ativa o sininho pra não perder Pra não perder nada galerinha, beleza? Bora que bora Opa Ah, bom, eu voltei lá pro começo Essa bruxinha é lenta Já foram sete lá, olha aí É, acho que não vai dar pra nós hoje não É, não vou trocar, se é louco, se é bruxinha, bruxinha é lenta demais Muito lenta mesmo, mano Acho que não vai jogar com esse aqui não, eu joguei com esse sininho aqui É daquele normal Bora ver, bora ver Tem umas skinzinhas que são melhores, né? Eu nem sabia disso Minha era tudo igual Epa, vê onde é que eu tô aqui, ó Tô pulando, seguindo Ganhou todo mundo Uhul, todo embolado Ah É Ele é um dos mais rápidos também não, galera Dá pra ganhar um É, pelo menos nessa aqui a gente conseguiu ganhar Kid Pipe KTX Vamos dando a ação nessa KTX Ok, no, KTX Ok, no, KTX Ok, no, KTX Oxe, ela é uma pancada É, acho que não vai ter como não Será? Será que eu não consegui? Ai É, não deu não, né? Muito lento os personagens Esse aízinho aqui é bom Pain Splash Pain Splash Não curta esse mapa Isso, não carrega Não tem nada Não tem nada Vai cair Opa, opa O hack, é o hack É o hack, é o hack Pega o hack É, vai lá Ah O que que eu fiz? Ainda passei, mano Sorte Demais Cai várias vezes Ainda passei Foi também Vamos pra próxima Tchau, tchau Tchau, tchau 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 e e aí e aí eu estou correndo aí eu não posso direto só direto bora 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 é isso é nem como oi ação 7 por um velho como assim a e aí galera então é isso aí se você curtiu deixa o like se inscreve e compartilha tamo junto até a próxima nós valeu fui